Salve pessoal, vou quiscar meu time para o campeonato inglês no Premier League Vamos lá começar aqui pelo ataque, no ataque será o Harald do Manchester City Zig Zig do Manchester United Luiz Dias do Liverpool aqui no ataque e no meio de campo de Kolei Palmer do Chelsea De Bruyne do Manchester City Bernardo Silva do Manchester City Phil Foden do Manchester City aqui no meio de campo E os zagueiros são Rubem Dias do Manchester City Akanji do Manchester City Van de Ven do Tottenham aqui na zaga E o goleiro será o Emiliano Martinez do Aston Villa será o goleiro E o técnico será o Pepe Guardiola do Manchester City será o técnico E o capitão será Harald do Manchester City será o capitão Aí meu time ficou escada assim com Emiliano Martinez no gol E na defesa de Rubem Dias, Van de Ven e Akanji E no meio de campo de Kolei Palmer, Phil Foden, Bernardo Silva e De Bruyne E no ataque de Zig Zig, Luiz Dias e Harald de capitão E o técnico Pepe Guardiola Esse foi meu time escalado para o Campeonato Inglês no Premier League E aí, vocês com o seu time para o Campeonato Inglês no Premier League Dê-se no comentário Esse foi o vídeo Obrigado a todos que viu o vídeo aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo não é inscrito? Inscreva-me no canal Deixa o like É nó, até o próximo vídeo Fui! Gostou do conteúdo não é inscrito? 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 E...